Como está? Eu vou falar sobre Simeticona, o famoso remédio para gases, e vou passar algumas informações muito curiosas e no final do vídeo vou dar um grande alerta. Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, cirurgião especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E antes de começar o vídeo eu quero te fazer um pedido, dê um like, curta esse vídeo, isso aqui é extremamente importante para o canal, é algo que não te custa nada, mas para o nosso canal, para o seu canal, isso aqui tem uma relevância muito importante. Faça agora para não esquecer. Outro detalhe, no Instagram nós temos um canal chamado dr.fernandolemos, doutor.fernandolemos. Lá nós trazemos publicações diferentes do que nós trazemos aqui no YouTube e eu te espero lá. Tem coisas extremamente interessantes sobre pacientes, sobre cirurgias, publicações médicas, muito importante. Te espero lá. E por final, quem não é inscrito no nosso canal, porque nós acabamos de verificar que tem pessoas que gostam muito de assistir aqui o Planeta Intestino, mas não são inscritos. É gratuito, pessoal. Clicam de desinscrever-se e se você assinar, acionar o sininho, você vai ser avisado em primeira mão que nós estamos com vídeos novos, publicações novas. É apenas para isso, ok? Se inscreva agora aqui. Vamos fortalecer o nosso canal Planeta Intestino. Vamos lá. Simeticona é um remédio que é muito vendido, não apenas no Brasil, no mundo todo. E outra característica importante, que esse remédio, na imensa maioria dos países do mundo, eu fiz uma pesquisa em 95% dos países do mundo, ele é vendido sem receita. É um remédio usado para gases. Quase toda mãe conhece, porque isso aqui pode ser usado em bebê, pode ser usado em criança, em adolescente, em jovem, em adulto, em pessoas idosas. Na verdade, ele é um antiflatulento. Ele é um remédio para gases. Na verdade, ele rompe as bolhas que estão dentro do estômago e dentro do intestino. Isso aqui facilita ou eliminar com mais facilidade, ou ajuda apenas a diminuir a distensão, a pressão dos gases abdominal. E isso aí, muitas vezes, alivia as dores, os desconfortos abdominais. Então, como ele é vendido sem receita, é uma medicação relativamente barata, ela é muito usado no mundo todo. Por isso, é importantíssimo você ouvir um especialista falando sobre a simeticona. Existem, pessoal, gotas, existem comprimidos e existem cápsulas. Tem nomes conhecidos, eu não sou patrocinado por laboratório nenhum, então eu posso citar para vocês aqui os mais comuns vendidos, que é o Lufital, que é o Flagaz, que é o Milicon. E hoje em dia, o mais vendido de todos são as simeticonas vendidas genéricas, ou similares feitos por inúmeros laboratórios. Eu sempre oriento os meus pacientes a comprar medicação de laboratórios confiáveis, que tem um bioequivalência com a referência, quer dizer, aqueles medicamentos que dizem, olha, estou te entregando 40 miligramas, realmente é 40 miligramas. Por isso, é importante tu falar com o teu médico, se ele aceita que você troque por genérico, por similar. Eu tenho um vídeo aqui muito interessante, poucos vídeos falam sobre esse assunto no mundo. Digito depois aqui no YouTube assim, remédios genéricos doutor Fernando Lemos. Remédios genéricos doutor Fernando Lemos. É um vídeo que é para você compartilhar, um vídeo extremamente interessante. Escuta lá em relação a isso aí. Então, na verdade, por que ele é tão seguro de usar? Por que ele é vendido sem prescrição? Porque ele não tem absorção sistêmica. Falando no linguajar, faz para você entender. Ele não vai para o sangue. Ele chega, ele age no trato digestivo, no estômago, no intestino, e o resíduo dele é eliminado pelas fezes. Ou seja, por exemplo, se você tomar um analgésico, um paracetamol, um tilenol, um antibiótico, ele vai ser absorvido e ele vai para a corrente sanguínea. Então, a imensa maioria das medicações tem essa absorção. A simeticona não tem. Por isso que ele é um medicamento que ele é seguro uso. E, na verdade, até para os acadêmicos de medicina, ou até médicos que não são gastro, não são coloprotologistas, que não lidam muito, não conhecem muito a farmacodinâmica deste produto, eu sempre gosto de convidar para assistir uma colonoscopia. Se você injetar pelo canal de biópsia, a simeticona, num paciente que você está examinando o intestino e está cheio de gases, coloca, parece que rompe as bolinhas como se fosse, parece um estouro. Estoura todas as bolinhas lá e fica mais claro para poder fazer a análise do intestino. Então, ele rompe as bolhas de gases, diminui a pressão no estômago ou no intestino, alivia dores, alivia estufamento. Isso aí é importantíssimo, ok? Perfeito. Outra coisa, pessoal. A maioria dos médicos não especialistas e mesmo pediatras, prescrevem subdose da medicação para os seus pacientes. Ou seja, dão menos do que realmente poderiam dar. Não é por causa disso que eu estou dizendo para você usar de forma descontrolada, desordenada. Inclusive, no final do vídeo, aguarda que eu vou trazer uma grande informação que vai ajudar muitas pessoas e salvar possivelmente muitas vidas. Aguarde aí. Mas olha só. E porque a bula da medicação também é como os médicos seguem e também é sub-dose. Então, vou passar em primeira mão como é que é a dose certa que eu utilizo para os meus pacientes sabendo que não tem absorção. Assim de quando? Até os dois anos de idade, de bebês, até os dois aninhos de idade, eu oriento entre três a cinco gotinhas até de oito em oito horas. Dos dois aninhos até os doze anos, eu oriento uma gota por quilo. Nenhum médico prescreve isso pediado. Sempre dão dose menor. Por exemplo, se tem trinta quilos, é trinta gotas de oito em oito horas. Se tem quarenta quilos, quarenta gotas de oito em oito horas. Lembrando que não tem absorção. Depois dos doze aos dezesseis anos, eu oriento usar a simeticona de quarenta miligramas. É um comprimido até de oito em oito horas. Lembrando que essa dose é para usar apenas se necessário. Se está com gases, se está com estufamento, se está com algum desconforto abdominal. Não é para você ficar usando fixo, diariamente, sem parar. A partir dos dezesseis para os dezoito anos, quarenta miligramas até de seis em seis horas. E depois dos dezoito anos, eu sempre oriento usar as capsulazinhas de cento e vinte e cinco miligramas. De seis em seis horas ou de oito em oito horas, conforme a necessidade. Se você tomou uma dose e melhorou, não precisa tomar a dose subsequente. Mas se em seis horas ou oito horas não está se sentindo bem, quem tem mais de dezoito anos, pode usar de forma mais frequente. Ok? Tanto, pessoal, que eu tenho uma rotina com todos os meus pacientes que fazem videocolonoscopia comigo. Tem até no papel de preparação. Sempre depois que sai do meu exame de videocolonoscopia. Mesmo eu tendo sempre um cuidado exagerado, até chato, de tirar todo o ar de dentro do intestino depois que eu examino, eu faço também um toquezinho retal para tirar os gases. E nenhum paciente sai com desconforto, com dor abdominal. Porque a imensa maioria dos pacientes que tem dor abdominal depois do exame de colonoscopia é porque o médico que fez o exame não retirou o gás que ele injeta para poder fazer a análise e abrir o intestino para você analisar. Se não tem inflamação, se não tem pólipos, se não tem tumor, ok? Mas mesmo eu tendo todo esse cuidado, quem trabalha comigo sabe como eu me preocupo com retirar todos os gases de dentro do intestino depois do exame. Mas mesmo assim, sempre tem uma orientação. Comprar um frasquinho de simeticona gotas e tomar ele, como diz o ditado, guti-guti, depois do exame. Sai do exame, coloca todo ele na boca, espreme todo o frasquinho e toma um pouquinho de água em cima. Porque nós já utilizamos ar para examinar. Para não ter desconforto depois em casa. É uma rotina e muitas pessoas se assustam. Doutor, é todo frasco! Todo frasco. Vira na boca e toma todo ele. Interessante. Nunca pode passar a dose de 500mg por dia. É a dose máxima de simeticona por dia. Tem simeticona de 40mg, você calcula o que dá 500mg por dia, que ninguém vai chegar nessa dose. E 125mg, a mesma coisa. Não recomendo passar de 500mg por dia. Ele não tendo absorção, não indo para o sangue, existem muito poucos efeitos colaterais. Efeitos adversos. Eu cito dois. Um deles são pessoas que são alérgicas. Que são intolerantes. Na verdade, como é que você descobre que algum produto faz mal para você? Dá alergia. Só usando, né pessoal? Às vezes o pessoal diz, ah doutor, me deu um remédio que me deu alergia. Nunca nenhum médico vai ter que prescrever alguma medicação para te dar alergia. Você vai descobrir só tomando. Eu quando era pequeno, o meu pai que é médico, me prescreveu um Bactrim em alguma gastronterite que eu tive. E eu fiquei todo avermelhado. Como diz o ditado popular, todo empipocado. Uma alergia. E eu descobri que eu sou alérgico à sulfa. Então eu não utilizo mais sulfa, porque eu aprendi na infância que eu não posso fazer uso da sulfa. A simeticona da alergia é rara, pessoal. Para eu não dizer que eu nunca vi nenhum caso, eu tive dois casos. Desde a minha residência médica, ao longo desses 20 e poucos anos que eu trabalho como médico, que eu vi alergia. Aí a pessoa tem tosse, tem um vermelhidão na pele, tem uma sensação ruim de tomar. Aí alergia a esse médico. É muito raro. E há outro efeito adverso, que na verdade é uma interação medicamentosa. Poucos médicos vão te alertar sobre isso. É com a levotiroxina, que é o remédio para tireoide. Para quem tem hipotireoidismo, tu utiliza a levotiroxina para levantar o teu hormônio. Quais são os remédios que são referentes à levotiroxina? Os mais comuns. Purã, eutirox, levoide, sintroide. Então você pode me dizer, mas doutor, então eu que tenho problema de tireoide, que tenho repor esses hormônios, eu não posso nunca usar um nufital, uma simeticona, um flagaz, um milicom. Pessoal, calma. Pode. O que não pode é você tomar próximo de duas horas depois que você usa a simeticona. Por exemplo, perdão, a levotiroxina. Todo remédio de hormônio de tireoide, você sabe que tem que ser tomado que horário? de manhã em jejum, em 30 minutos a 1 hora de jejum, para ter o efeito pleno. Todo endocrinologista orienta isso, né? Vai tomar hormônio de tireoide, levantou e tomou, e espera até 1 hora para tomar café da manhã. Você tem que esperar 2 horas para poder tomar simeticona. E não usar mais do que 2 a 3 dias consecutivos, seguidos, porque sabe o que esse simeticona faz no hormônio da tireoide? Ele diminui a absorção. Então, por exemplo, se você está tomando um purã de 50 miligramas e está tomando sem parar uma simeticona, ou toma muito seguido, na vez você vai estar tomando uns 38, 40 milicentigramas. Entendeu? Porque ele baixa o efeito do hormônio. Então, a interação mais conhecida e estudada é com o hormônio da tireoide. Pessoal, outra coisa que eu esqueci de dizer para vocês aqui, na descrição do vídeo aqui embaixo, tem um local ali que diz um link do nosso grupo do Telegram. É gratuito. Se você clicar, ali nós traemos mais informações exclusivas só para esse grupo. E lembrando, te espero no Instagram. É dr.fernandolemos, dr.fernandolemos, nossa página lá no Instagram. Pessoal, e um alerta final agora, que eu falei que era muito importante. Não esqueça que o uso da simeticona é apenas para aliviar sintoma de gases. Ele não é para curar. Ou seja, ele é um tratamento paliativo, para alívio. Não é porque eu estou dizendo isso que eu estou menosprezando a simeticona, porque eu utilizo muito para pacientes meus, por um curto período, até fazer o diagnóstico, o porquê que está causando gases. Se você está usando muito seguido a simeticona, ou está com gases, digita aqui no YouTube gases dr.fernandolemos. Tem muitos vídeos que eu digo sobre alimentos que causam estufamento, qual a causa dos gases. Apenas vou dar um pequeno resuminho. Se o paciente está usando muito remedinho para gases, tem que ir atrás. Se ele não está com alguma gordura no fígado, que é a esteatose hepática, se ele não está com uma dispepsia, que é alguma gastrite mais avançada, alguma úlcera gástica, que pode dar gases. Se ele não está com algum problema de disfunção pancreática, se não está com algum problema no intestino, alguma colite, ou até mesmo com síndrome do intestino irritável. Se não está com intolerância à lactose, intolerância à gluten. Então, na verdade, você tem que ir atrás o porquê você está com gases. Então, não fica te medicando indefinidamente com a simeticona, que você talvez está até mascarando um sintoma. procure um coloproctologista, procure um gastro, para ele poder investigar o porquê você está usando tão frequentemente a simeticona. Ok? Pessoal, como eu te falei, esse é um dos medicamentos mais vendidos no mundo sem receita. Então, compartilhe esse vídeo. Compartilhe em grupo de WhatsApp com amigos, com familiares, que você vai ajudar muito eles, até pessoas que estão usando um remedinho para tireoide, para saber que não pode usar muito frequente. qual é a dose certa e, principalmente, para ouvir esse alerta, tem que entender porquê você está usando tanto a simeticona. Ok? Quem gostou do vídeo e não deu ainda um like, muitos deram lá no início, eu já te agradeço, dê um like, curta o vídeo, é extremamente importante. E eu te espero num próximo vídeo. Abraço a todos. E aí Obrigado.